o pessoal nesse vídeo de doors hoje a gente vai tá tentando zerar nesse vídeo de dor a gente vai ó se eles morreram vou ter que se me virar mano a gente vai tentar conseguir chegar até a porta que a gente conseguiu até a porta que a gente consegui pessoal eu fiquei com uns bagulho bora bora lá para pegar a chave vamos tentar zerar dois vamos tentar chegar até o a porta 50 30 até a porta 30 50 por aí ver aí esse cara é burro é ele vai tentar até chegar a porta 30 50 ou 100 que é a última porta para lá bora lá ver aqui se não tem alguma coisa tem alguma coisa né não tem nada vamos lá vamos seguir em frente vamos seguir em frente ver se aqui tem coisa sai daí meu deixa eu ver meu eu pensava que era o roxo eu pensava que era o roxo mano aquele bicho que tem que se esconder no armário também é muito legal aqui e tomar bastante cuidado e muito cuidado nele se esconde o meu filho se esconde meu filho será que ele morreu não morreu não graças a deus oi 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 o ai 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 e onde na porta direita olha se não tem nada aqui Se tiver uma hora que ele estiver escuro E a gente precisar de algum isqueiro Pra ter isso Se esconde, meu O cara morreu Morreu Cadê o outro? Ô, meu filho Ô, cara Não era pra você ter se escondido a tempo Tinha um armário do seu lado, velho Ou será que não Opa Ou será que não Ou será que não tinha um armário do lado dele Pessoal, a intro tava mudada Porque eu achei que ela muito feia Tem que ter Agora é o seguinte, gente Bora É tipo um livro É um livro Bora perder o tempo com isso, não? Tô vendo porcaria nenhuma Isso é um isqueiro? É, é Isso aqui tá com o cara que vai dar ruim Tá dançando Tá com o cara que isso aqui vai dar ruim Tô sentindo o cheiro Tô sentindo só o cheiro Só o cheiro que vai dar ruim Cadê essa alavanca, meu Deus? Cadê a alavanca, né, cara? Meu Deus Agora complicou, né? Tá aqui a alavanca Mano, só tô imaginando A hora que a gente chega naquela Naquela parte Que o bicho estiver perseguindo a gente Aquele bicho de olho Só tô imaginando Só tô imaginando Esconde Esse rush, hein? Esse rush Chegamos na porta 31 32 Tá Eita Pega Começou a sala com olhos Começou a sala com olhos Começou Opa Vem, ó Eita Vem, cara Fica parada Tem alguma coisa aqui? Não, velho Eita Eita, eu acho que é a hora Eu acho que chegou a hora De fugir daquele bicho, mano Meu Deus Caraca Pessoal Pessoal Mano Caraca Eu morri, velho Não Ô, velho Como é que fazia Pra fazer o bagulho ali Que eu não sabia Eu não sabia, não Será que o cara morreu, velho, também? Não sei Caraca Eu morri Mas será que o outro O outro cara morreu, velho Ele morreu, também Vem, agora Bora Ah, meu Deus Cara Não, velho Vamos tentar de novo Pessoal Vamos tentar de novo, né? Morrendo Ah, cara Eu quero que faz Tudo de novo, mano É sério? Ah, cara Que saco Vê, sim, tira Tem que ver se tem alguma coisa, cara Se tem isqueiro Se tem isqueiro pra gente Não tem nada Sim Sim Tá, vamos embora Tá Eu só quero ver A outra hora que a gente tiver Persegui Tá, pessoal Quando a gente tiver lá, eu volto Espero que eu não morra, né É, pessoal Mas esse foi o tanto que a gente conseguiu hoje, tá O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau